Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pensando bem, a gente vai refletir e o coração se enche de alegria em saber o que Deus fez na Igreja Pão da Vida nesses sete anos. São tantas coisas. Seria impossível enumerá-las de uma vez só. Nesse tempo, a Igreja Pão da Vida firmou-se em três pilares. Ela tornou-se uma Igreja Família. E não é uma família qualquer. É uma família para você pertencer, cheia de amor, de carinho, de atenção. Ela transformou-se em uma Igreja Missionária, levando a Palavra de Deus aos quatro cantos da Terra através da Rádio TV Pão da Vida, evangelizando o mundo e formando um grande grupo de irmãos que disseram o Pão da Vida à distância. A Igreja tornou-se uma Igreja Caridosa, fazendo um grande trabalho social, cuidando de moradores de rua na sua alimentação, na sua vestimenta, em medicamentos para tratar de suas enfermidades, com material de higiene pessoal para cuidar deles, a construção da Casa do Pai, uma clínica para 60 moradores de rua, a Fazenda do Pai, que será também um centro terapêutico para mais 60 moradores de rua. Esse tempo todo a gente fica vivendo os milagres de Deus, as maravilhas que Deus tem feito na nossa Igreja. E a nós só nos resta dizer obrigado, Senhor. A Sua Palavra tem se cumprido em nossas vidas, e Efésios 3.20 que nos diz que Deus faz muito mais do que o que pedimos ou imaginamos. Nós não conseguimos agradecer a Deus, não temos palavras para agradecer a Deus. Um dia Deus me disse, através de dois profetas, disse que as promessas dele não retardariam mais, e nos deu Ezequiel 12.28. Duas pessoas chegaram para confirmar, e viram a grande árvore dentro daquela igreja tão pequenina. Estou vendo aqui, pastor, uma grande árvore. E as suas raízes, elas saem e entram no chão, e prosseguem e vão. E naquela hora eu disse, Deus é o crescimento da igreja. E nós só tínhamos aquela igreja num prédio alugado. A igreja se multiplicou, a igreja cresceu. Hoje em Mossoró são quatro congregações, a sede, os jardins, o Barrocas 2 e o Belo Horizonte. Igreja na cidade de Antônio Martins, duas na cidade de Açú, um em Açú e outro em Nova Esperança. Igreja em Governador de Ser Rosado, igreja em Russas. E nós ficamos maravilhados, porque enquanto Deus nos ajuda a fazer obras sociais, com famílias carentes, atendendo a viúva e o ófão, distribuindo leite da Fazenda do Pai para crianças pobres, ao mesmo tempo, Deus nos faz abrir igrejas, não só no Brasil. Nós temos uma igreja já na Espanha, em Logrônio, uma igreja começando em Londres, a promessa de abrir nos Estados Unidos, em Miami, na Flórida, em Portugal, em Lisboa, e a igreja está se expandindo. E eu estou aqui compartilhando da minha emoção com você, com você que faz parte dessa obra, com você que tem ajudado a construir essa obra. É algo, meu Deus, indescritível. A nossa gratidão ao Senhor Jesus. Que faz mais do que pedimos ou imaginamos. Nosso desejo é fazer todos se sentirem parte dessa família, serem felizes ao nosso lado. Não só fazer parte da família, mas sentir-se missionários de Deus, para que essa obra cresça, cada vez mais, alcance mais vidas, traga renovo espiritual para os irmãos e irmãs. e isso é uma grande alegria. A nossa família está crescendo dia a dia e com certeza não vai parar. Porque a Igreja Pão da Vida é uma igreja que nasceu no coração de Deus e ela vai continuar avançando. E nós estamos convidando você para fazer parte dessa festa. A festa que alegra o coração de Deus, de 20 a 27 de novembro, sete anos da Igreja Pão da Vida. Lembre-se, no começo Deus nos disse, nenhum daquele que vinha a mim, eu lançarei fora. Fica na paz, Deus abençoe a sua vida. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estou de volta. Eu estou de volta agora com a mensagem de Deus para a sua vida, transmitida aqui pela Rádio Pão da Vida, transmitida pelo YouTube nessa live. E essa mensagem é para você. Especialmente para você que tem caminhado em meio a tantas portas fechadas. Para você que tem procurado sair e não tem encontrado saída. Para você que às vezes se sente pequeno, às vezes até humilhado, desprezado. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. No capítulo 2, da primeira epístola de Pedro, na Pertinho de Apocalipse. Depois do livro de Tiago. Primeiro a Pedro, aí depois de Tiago. Abra aí. A palavra que Deus tem para a sua vida. É uma palavra poderosa para você começar a sua semana certa de que Deus vai te abençoar de uma forma poderosa. Já comece dizendo no seu coração, receba essa palavra em nome de Jesus. Ela é uma palavra de vitória para a minha vida. Por que assim? Nós costumamos ter a síndrome de Miriam. Qual é a síndrome? Só tocar o pandeiro da vitória, só cantar o nome da vitória depois de passar o mar. Miriam. Miriam, durante o percurso, a Bíblia não diz que ela louvava a Deus. Não diz que ela louvava antes do mar se abrir. Diz que ela louvava só depois que passou o mar vermelho do outro lado é que ela pegou o pandeiro e começou a cantar só o Senhor de Deus. Mas Jesus fez diferente. Jesus, diante da tumba de Lázaro, ele olhou para o céu e disse Pai, graças eu te dou porque sei que o Senhor me ouviu mais uma vez. E Jesus agradeceu o milagre antes que ele pudesse acontecer. Mas eu quero falar nessa mensagem da importância que você tem para Deus. Já abriu sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2 Eu quero mostrar para você o que você representa para Deus e o que você é neste mundo que você vive. Nesse mundo cheio de crueldade, cheio de covardia, cheio de tudo quanto não presta, eu quero mostrar para você o que você é, o que você representa e o que está sobre você. Amém? Vamos então ler a palavra? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10 Olhe o que a palavra de Deus diz que você e eu somos. Diz assim, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Essa palavra está dizendo que nós somos a nação santa, comprada, remida, lavada no sangue de Jesus. A palavra diz, você não foi comprado com coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas sim com o precioso sangue de Jesus Cristo. Quando você se sentir pequeno, seja feliz porque a palavra de Deus diz que quando estou fraco é que sou forte. Capítulo 12, de 2 Coríntios. O apóstolo Paulo disse, eu me gloriarei nas tribulações, nas decepções, nas angústias, na vergonha, na dor, no sofrimento, porque quando sou fraco é que eu sei que sou forte. Deus só enche vaso que se sente fraco. Deus só pode encher aquele que está vazio. como é que Deus vai encher alguém que está cheio de soberba, de orgulho, não vai encher. Esvazie-se do eu para que Deus encha você do Espírito Santo e faça você triunfar na vida. Está começando a nova semana e no nome do Senhor Jesus Cristo eu profetizo que a partir deste dia vai acontecer coisas maravilhosas na sua vida. As bênçãos de Deus estarão sobre a sua vida. As promessas de Deus serão cumpridas na sua vida. E atenção, livro do profeta Isaías capítulo 1 versículo 19 diz se atentares para o que eu te digo comereis o melhor dessa terra. Deus está dizendo se você acreditar no que eu estou falando você vai comer o melhor dessa terra. Você vai se alimentar do melhor dessa terra. Quando nós estamos fracos costumamos imaginar que o poder de Deus sobre nós diminui. É um engano. Quando nós estamos fracos é que somos fortes porque no reino de Deus as coisas são inversas. Pedro e João a hora nona três horas da tarde dirigiam seu templo no capítulo 3 do livro de atos dos apóstolos dirigiam seu templo para adorar. Na porta formosa encontrava-se um aleijado de nascença. O aleijado estende a mão e pede uma moeda. Pedro estava ali ele e João perseguido pelo império romano perseguido pelo sinédrio mas não deixaram de orar. Eles foram adorar a Deus do templo e quando chegaram ali encontraram aquele homem pedindo uma esmola e eles não tinham um centavo para dar esmola àquele homem. Mas o poder de Deus repousava sobre a vida deles. Ei crente quando você estiver fraco o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza é que você está forte. Quando você pensar que não é ninguém é que Deus te levanta para te dar a vitória. Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. naquela hora Pedro olha para aquele homem e diz olha para nós. Aquele homem olhou ele estava dizendo somos homens simples humildes nós não temos o que você quer nós não temos prata e não temos ouro mas o que eu tenho e recebi de graça isso eu te dou em nome de Jesus de Nazaré levanta e anda e Pedro deu aquele homem naquele instante mas João o que aquele homem tinha procurado a vida inteira fazer que era andar e caminhar e não tinha conseguido e ele não se levantou mas Pedro pegou ele pela mão direita diz a palavra e levantou levanta homem em nome de Jesus ele levantou e saiu pulando e entrou no templo glorificando glórias a Deus louvado seja o nome de Jesus é assim com você é assim comigo é assim com os servos de Deus quando você pensa que está destruído está fraco quando você pensa que tudo já foi embora quando você pensa que não tem mais saída quando você pensa que tudo está se acabando quando você já não acredita mais que seus sonhos irão ressuscitar é que Deus chega com a providência quando Paulo e Silas foram presos naquela prisão em Filipos no capítulo 16 de Atos Apóstolos eles apanharam foram chicoteados em praça pública amarrado jogado ali algemados pelos pés naquela prisão com suas costas em sangue puro Paulo olhou para Silas e disse vai louvando porque eu vou pregando Deus permitiu que eles fossem até ali para que aqueles presos que estivessem ali fossem libertos e aquele carcereiro aceitasse a Jesus como salvador a luta que você está passando tem permissão de Deus mas ela tem hora para acabar Deus está dizendo tem hora para acabar o sofrimento tem hora para acabar a luta tem hora para acabar a vergonha tem hora que Deus vai colocar um ponto final e uma vírgula e começa a reescrever uma história de vitórias uma história cheia de êxito uma história onde você não será envergonhado uma história onde aqueles que te envergonharam aqueles que te julgaram aqueles que te acharam incompetente e pequeno vão ter que dar glória a Deus porque vão saber que Deus é na sua vida e a sua vitória vai ser tão grande que você não vai precisar contar para ninguém todos vão saber que foi Deus que fez porque o que vai acontecer só Ele pode fazer receba essa mensagem de Deus para a sua vida comece essa semana tomando posse de vitória feche a sua mão e diga Senhor eu tomo posse dessa palavra essa palavra é para o meu coração essa palavra é para a minha vida eu realmente estou precisando da vitória eu realmente estou precisando do milagre urgente eu estou precisando do socorro de Deus eu estou precisando que o Senhor chegue com providências na minha vida e na vida da minha família tome posse dessa palavra a vitória é tua pelo sangue de Jesus a vitória é tua porque quem está dando é quem dá e ninguém toma é o Senhor Jesus Cristo a porta que Ele abre não tem quem feche e aquele fecha ninguém abre Ele vai fechar as portas da tua vida as portas da ingratidão Ele vai fechar Ele vai fechar a porta da escassez Ele vai fechar a porta que está trazendo tristeza ao seu coração Ele vai fechar as portas da depressão Ele vai fechar as portas das drogas que tem atormentado a tua vida e da tua família mas Ele vai abrir a porta para te dar a vitória Ele vai derramar das janelas do céu sobre tua vida no nome de Jesus pelo poder que era o sangue do precioso Cordeiro de Deus eu profetizo vitória para a tua vida uma semana de êxito uma semana de cura e você que está nessa campanha prepare-se para receber porque grande será o que Deus vai fazer na tua vida Deus vai fazer um riboliço mas vai colocar tudo no lugar Deus vai tirar você desse vento Deus vai fazer você dizer Senhor somente o Senhor poderia fazer isso somente o Senhor poderia me dar de volta o que eu perdi e o que me foi tirado somente o Senhor poderia me dar de volta o que eu tinha antes a minha alegria porque a tristeza tomou conta da minha vida mas eis que a tristeza vai bater em retirada eu estou profetizando no nome de Jesus como pregoeiro da sua palavra como homem que vive na sua presença eu estou dizendo que vai sair da sua vida o que desagrada a Deus vai sair da sua vida essa tristeza esse sentimento de derrota vai sair da sua vida o fracasso e vai entrar a vitória o êxito o sucesso em Cristo Jesus vai chegar na tua vida aqueles que te ver como incompetente vão saber que Deus é na tua vida porque é ele que exalta a palavra de Deus diz assim não é do homem ser digno de dirigir os seus passos e quando diz homem a Bíblia diz homem e mulher diz Deus nessa hora eu é que vou dirigir os teus passos eu é que vou te dar estratégia para você triunfar eu é que vou te guiar pelos caminhos que eu quero que você percorra porque são caminhos de vitórias Deus diz eu é que sei o que penso a respeito de vós eu tenho pensamentos de paz e de vitória e não de guerra diz o Senhor dos Exércitos receba essa palavra do início da sua semana tome posse porque esta hora é Deus falando com você é Deus que está me dando essa mensagem instantânea aqui mensagem revelada pelo Espírito Santo para dizer a você que na autoridade do nome de Jesus Cristo eu profetizo uma semana de vitórias para você você sabe aquilo que precisava acontecer vai acontecer Deus vai fazer você sabe aquele que tinha que vir pedir perdão aquele que saiu reclamando aquele que saiu te apontando aquele que saiu dizendo que você não presta vai voltar pedindo perdão porque Deus vai revelar quem você é no fundo do coração Deus vai revelar Deus vai mostrar o amor que tem por você e o amor que você tem por ele e você será exaltado porque está escrito na santa e poderosa palavra de Deus que os humilhados serão exaltados e você não vai precisar mudar de lugar não é aí mesmo nesse lugar que Deus vai te levantar é aí mesmo que Deus vai te erguer é neste lugar que o Senhor vai te levantar sabe para quem para que todos que viram você descer vejam você subir mas só que agora subir conduzido por Jesus Cristo segurando na tua mão te levantando para a vitória uma vitória que ninguém poderá tirar das suas mãos porque o que Deus dá quem pode tomar agindo ele quem impedirá quando Deus quer fazer quem é que pode voltar atrás uma ordem de Deus aleluias glórias ao nome de Jesus prepare-se prepare o seu coração e preparar o coração para receber de Deus não é preparar com soberba não é preparar com orgulho é preparar com humildade é preparar buscando a santidade é preparar para receber de Deus o que Deus tem para você você pode estar dizendo agora eu não mereço não é para mim que esse pastor está falando eu não mereço isso mas eu estou falando é para você mesmo Deus vai dar você mesmo Deus vai procurar você para te dar vitória Deus procurou a mulher samaritana no poço do Icicar aquela mulher que todo mundo chamava de sem vergonha de prostituta mas Deus procurou e disse eu estou à procura de adoradores que adorem espírito e em verdade você pode ter seus defeitos mas você adora em espírito e em verdade quem é que não tem pecados todos somos pecadores diante de Deus mas Deus está dizendo eu vou te abençoar eu vou te abençoar eu vou entregar a vitória na tua mão para te exaltar no meio dos teus para te exaltar no meio daqueles que te humilharam porque essa vitória é tua e ninguém toma o que eu te dei é teu e ninguém pode tirar pode ter saído por um pequeno tempo mas vai voltar para o lugar de onde saiu porque Deus está com o anzol no queixo e vai puxar vai trazer para o lugar os bens que você perdeu Deus vai restituir o Brasil pode estar em crise você pode dizer a situação está difícil está difícil para você mas para Deus não tem nada difícil é impossível para você mas o nosso Deus é o Deus do impossível ele é especialista na impossibilidade Deus gosta de agir quando você diz Senhor eu não acredito está difícil ele diz pois é vou fazer para você ver que eu sou Deus vou fazer para você sentir que é eu que estou fazendo porque se fosse você fazendo você assumiria a glória do feito mas você vai ver que é Deus fazendo para que você diga verdadeiramente Deus é na minha vida aleluia receba essa palavra essa palavra de vitória e tome posse não deixe ninguém tirar de você isso viva uma semana de milagres na sua vida uma semana de vitórias na sua vida vai ser um atrás da outra você sabe aquilo que aconteceu com aquela viúva do azeite que só tinha um pouquinho de azeite em casa e foi falar com o profeta Eliseu e Eliseu disse peça vasilhas aos seus vizinhos e não peça pouca é porque não peça poucas vazias é porque a bênção vai ser grande e a palavra diz que ela enchia uma vasilha e já vinha outra enchia uma vasilha e já vinha outra e ia separando do lugar vai botando as vitórias de lado vai deixando só para você contemplar e glorificando a Deus porque virá um atrás da outra um atrás da outra um atrás da outra porque o Senhor quando quer abençoar é a vitória que corre atrás de você é a bênção que passa a te perseguir você não vai precisar estar batendo em porta não você não vai estar precisando pedir emprestado não porque você vai ter para emprestar em nome de Jesus você vai ter para emprestar para dar para abençoar para glorificar para abençoar a obra de Deus você vai ter para emprestar em nome de Jesus vai acontecer isso na sua vida esta semana eu profetizo no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo o nome que está acima de todo nome aquele que recebeu toda honra toda glória e é merecedor de eterno louvor o Senhor Jesus vai entregar na tua mão assim olha está aqui é teu receba ele está te dando em nome de Jesus fica com essa palavra é para o teu coração é uma palavra de vitória que Deus mandou te entregar para que o teu coração se alegre da presença dele para que o teu coração louve e adore a ele para que o teu coração reconheça que ele é Deus de poder é o Deus do impossível quem toma posse estenda a tua mão direita assim isso agora vá fechando e dizendo eu tomo posse eu tomo posse é minha essa vitória eu recebo em nome de Jesus é tua essa vitória amém vou fazer uma oração para encerrar esse recado de Deus para a sua vida ore comigo e agradeça a Deus por ele estar falando com você ore comigo agora igreja do Senhor ore comigo agora e tem gente ouvindo essa mensagem que não é crente e está perguntando será que eu mereço você merece Deus vai entregar na tua mão você merece a vitória porque você ama a palavra de Deus não é a placa de uma igreja que vai te dar salvação não quem vai te salvar é Jesus Cristo você deve congregar procurar uma igreja para congregar mas quem te dará a vitória é o Senhor Jesus porque ele é dono da prata e do ouro ore comigo igreja maravilhoso pai soberano e eterno Deus Deus eu te agradeço eu te agradeço por essa mensagem que o Senhor entrega agora aos teus filhos e filhas eu sei Deus que o Senhor vai operar maravilhas durante essa semana pai eu te peço honra Senhor a mensagem que o Senhor me deu foi na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu profetizei vitória na vida deste povo Deus eu quero ouvir aqui Senhor pelo meu WhatsApp pela rádio Pão da Vida testemunhos de vitória glorificando o teu nome exaltando o teu nome Jesus porque a honra e a glória para ti eu sei Senhor que até o final da semana eu ouvirei pessoas dizendo que portas que estavam fechadas há anos foram abertas sentenças foram assinadas favoráveis a eles curas foram operadas pessoas que vão ser curadas de câncer Senhor serão curadas de doença nos ossos nos músculos nos nervos pessoas que serão curadas de hérnia no disco hérnia de discos pai pessoas que serão curadas Senhor de doenças na cabeça pessoas que serão curadas das mais diversas doenças estarão te estimulando para a honra e glória do teu santo nome porque tu és o Deus poderoso tu és o Deus do impossível por isso eu te peço Deus abençoa o teu povo Senhor derrama da tua glória do teu santo espírito opera as maravilhas dá vitórias e opera milagres na vida do teu povo para que o teu nome seja louvado e o teu profeta não seja envergonhado é o que eu te peço meu Deus no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo entrega a vitória ao teu povo Jesus porque toda honra toda glória é somente tua Senhor é só o Senhor que é merecedor e eu profetizo no teu nome vitórias milagres curas portas de emprego aberta empresas ressuscitando empresas saindo das cinzas para triunfar porque tu és o Deus que abre portas onde não existe e o teu povo recebe no nome de Jesus no nome de Jesus no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo amém Jesus amém queridos tome posse diga Senhor é minha essa vitória essa palavra foi pra mim foi Deus falando comigo eu tomo posse é pra mim eu vou receber creia e Deus vai fazer porque ele é Deus fica na paz tenha uma semana abençoada e não esqueça de testemunhar não esqueça de erguer os memoriais a Deus não esqueça de mandar mensagem para o whatsapp do pastor Chico Chagas 84 96 96 64 22 30 84 96 64 22 30 e diga eu recebi pastor pastor Deus honrou a tua palavra eu recebi a cura eu recebi a porta de emprego aberta eu recebi a volta do meu esposo eu recebi a paz do meu lar eu recebi a libertação das drogas eu recebi de volta meus filhos que estavam distantes eu recebi pastor Deus é grande e é poderoso pastor estou aqui glorificando a Jesus Cristo manda tua mensagem de gratidão não faça como os nove leprosos que foram curados e foram embora e não voltaram faça como aquele que retornou para agradecer a Deus amém Deus abençoe queridos que a graça de Deus a misericórdia do Senhor e as consolações do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre amém fiquem na paz que Jesus abençoe poderosamente a todos e uma boa semana de vitórias de milagres na presença de Deus aleluia amados e queridos irmãos a paz do Senhor Jesus pensando bem a gente vai refletir o coração se enche de alegria em saber o que Deus fez na igreja pão da vida nesses sete anos são tantas coisas seria impossível enumerá-las de uma vez só nesse tempo a igreja pão da vida firmou-se em três pilares ela tornou-se uma igreja família e não é uma família qualquer é uma família para você pertencer cheia de amor de carinho de atenção ela transformou-se numa igreja missionária levando a palavra de Deus aos quatro cantos da terra através da rádio TV Pão da Vida evangelizando o mundo e formando um grande grupo de irmãos que dissor o pão da vida à distância a igreja tornou-se uma igreja caridosa fazendo um grande trabalho social cuidando de moradores de rua na sua alimentação na sua vestimenta em medicamentos para tratar de suas enfermidades com material de higiene pessoal para cuidar deles a construção da casa do pai uma clínica para 60 moradores de rua a fazenda do pai que será também um centro terapêutico para mais 60 moradores de rua esse tempo todo a gente fica vivendo os milagres de Deus as maravilhas que Deus tem feito na nossa igreja e a nós só nos resta dizer obrigado Senhor a sua palavra tem se cumprido em nossas vidas e Efésios 3.20 que nos diz que Deus faz muito mais do que o que pedimos ou imaginamos nós não conseguimos agradecer a Deus não temos palavras para agradecer a Deus um dia Deus me disse através de dois profetas disse que as promessas dele não retardariam mais e nos deu Ezequiel 12.28 duas pessoas chegaram para confirmar e viram uma grande árvore dentro daquela igreja tão pequenina estou vendo aqui pastor uma grande árvore e as suas raízes elas saem e entram no chão e prosseguem e vão e naquela hora eu disse Deus é o crescimento da igreja e nós só tínhamos aquela igreja num prédio alugado a igreja se multiplicou a igreja cresceu hoje em Mossoró são quatro congregações a sede os jardins o Barrocas 2 e o Belo Horizonte igreja na cidade de Antônio Martins duas na cidade de Açú um em Açú e outro em Nova Esperança igreja em Governador de Ser Rosado igreja em Russas e nós ficamos maravilhados porque enquanto Deus nos ajuda a fazer obras sociais com famílias carentes atendendo a viúva e o órfão distribuindo leite da fazenda do pai para crianças pobres ao mesmo tempo Deus nos faz abrir igrejas não só no Brasil nós temos uma igreja já na Espanha em Logrônio uma igreja começando em Londres a promessa de abrir nos Estados Unidos em Miami na Flórida em Portugal em Lisboa e a igreja está se expandindo e eu estou aqui compartilhando da minha emoção com você com você que faz parte dessa obra com você que tem ajudado a construir essa obra é algo meu Deus indescritível a nossa gratidão ao Senhor Jesus que faz mais do que pedimos ou imaginamos nosso desejo é fazer todos se sentirem parte dessa família ser infeliz ao nosso lado não só fazer parte da família mas sentir-se missionários de Deus para que essa obra cresça cada vez mais alcance mais vidas traga renovo espiritual para os irmãos e irmãs isso é uma grande alegria a nossa família está crescendo dia a dia e com certeza não vai parar porque a igreja Pão da Vida é uma igreja que nasceu no coração de Deus e ela vai continuar avançando e nós estamos convidando você para fazer parte dessa festa a festa que alegra o coração de Deus de 20 a 27 de novembro sete anos da igreja Pão da Vida lembre-se no começo Deus nos disse nenhum daquele que vinha a mim eu lançarei fora fica na paz Deus abençoe a sua vida Música 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 Legenda Adriana Zanotto